Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou a cidade de Porto Alegre como a segunda capital mais criativa do país. Isso é uma ótima notícia, porque nesses tempos de crise, a chamada economia criativa é uma das atividades que mais vem crescendo. Foi em 2004 que Giana criou junto com outras cinco artesãs o grupo Artimania. O objetivo era reunir as habilidades de cada uma e produzir de forma colaborativa. Hoje fazem bolsas, aventais, enfeites, bonecas. Tudo a partir de material doado. Mas um elemento é essencial para a confecção desses produtos. A gente tem que usar totalmente a criatividade. Tanto para começar a fazer, para comercializar, para todos juntos estarmos em sintonia para começar a pensar, a bolar, a ver a aptidão de cada um, como é que vai ser feito aquele produto. Então, tudo existe dentro do nosso grupo, do nosso produto, uma criatividade. O trabalho do grupo Artimania é um exemplo de iniciativa da chamada economia criativa. O conceito engloba atividades que envolvem criação e inovação. Trata-se de uma alternativa de emprego e renda. E para esta economista é uma oportunidade de crescimento diante da crise econômica. Assunto que debateu na primeira edição do projeto São Judas em Pauta. São atividades que têm um crescimento muito grande no mundo todo. A economia criativa, especificamente, ela cresce a taxas maiores do que o PIB mundial. No Brasil, essa taxa, apesar de maior do que o crescimento do PIB, ainda é menor do que o resto do mundo, o que significa que ainda há muita oportunidade aqui. E por que um novo modo de agir? Ela está muito vinculada a um novo comportamento humano. É que cada vez mais as pessoas buscam produtos e serviços personalizados e se interessam por boas ideias. Por isso, o trabalho das artesãs do grupo Artimania tem tudo para dar certo. Ter uma atividade criativa é mais do que isso. Por ter um grau de customização, por ter a questão das mãos do humano colocado ali. E Diana concorda que, mesmo em tempos de crise, as perspectivas são animadoras. Não senti nada diferente nesse ano de crise no fato de perder as vendas ou a produtividade. Foi tudo tranquilo e vamos esperar que a economia criativa, junto com a economia solidária, tudo a gente consiga avançar nessa nova proposta que está surgindo de um novo meio de se trabalhar.